O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última semana uma série de medidas com o objetivo de gerar uma economia de R$ 70 bilhões em dois anos. Uma das principais alterações estão ligadas ao imposto de renda. As mudanças ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso e podem sofrer alteração ao longo da tramitação. Vamos acompanhar. Com o objetivo de gerar uma economia de R$ 70 bilhões em dois anos e R$ 321 bilhões em cinco anos, o governo anunciou uma série de medidas, entre elas, uma reforma nas regras do imposto de renda. Atualmente, o imposto de renda é calculado da seguinte forma. Quem ganha até R$ 2.259,20, a alíquota é de 0%. De R$ 2.259,21 até R$ 2.828,65, a alíquota é de 7,5%. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota é de 15%. E de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a alíquota é de 22,5%. E acima de R$ 4.664,68, a alíquota é de 27,5%. Quem ganha até R$ 5.000,00 estaria isento de pagar o imposto. E quem ganha mais de R$ 50.000,00 passaria a pagar para compensar a perda de arrecadação. É o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está chamando de pagamento mínimo, com alíquota de 10%. As medidas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso e podem sofrer alterações ao longo da tramitação. Na semana passada, o governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais com várias medidas, entre elas, essa proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000,00. Bom, uma estatística, primeiramente, é que essa alteração alcançaria cerca de 36 milhões de pessoas que estariam nessa faixa de salário de até R$ 5.000,00. Então, hoje, para poder explicar, a gente tem uma tabela de imposto de renda que está em isenção para quem ganha até dois salários mínimos, certo? E essa tabela progressiva, ela inicia em 7,5% e vai até 27,5%. Então, hoje, quem ganha mais de R$ 5.000,00 está pagando 27,5%. E com a proposta, tanto quem pagava menos, quanto quem ganhava até isso, não vai estar pagando mais nada de imposto de renda. Essa está sendo a proposta do governo federal. Primeiro, é importante colocar que essa medida, ela vem num momento de contenção de gastos do governo federal, certo? O principal objetivo desse pacote de medidas que foi lançado é que o governo possa melhorar o resultado, certo? Reduzir o seu déficit. Então, ele vem num pacote de redução de gastos, mas, em meio à redução de gastos, ele coloca uma proposta de isenção. Para contrapor essa isenção e o governo federal poder manter um equilíbrio nas contas públicas, foi proposto uma tributação para os que estão sendo chamados super ricos, certo? Que seriam as pessoas que atualmente ganham mais de R$ 50.000,00 por mês. Então, o governo, para equilibrar a isenção dessa grande maioria de pessoas, está propondo tributar essas pessoas que ganham um salário acima, tanto salário quanto lucros de dividendos, quanto aluguéis, enfim, sua renda geral acima de R$ 50.000,00, com uma taxação que pode chegar até a 10%, certo? Dessa forma, segundo o governo, ele estaria equilibrando as contas com a isenção e contrapondo com essa taxação dessa outra parte da população, que é uma parcela menor. Um dado importante é a respeito dos lucros de dividendos, certo? Então, as empresas, a grande maioria delas, remuneram os seus sócios e administradores com distribuição de lucros e dividendos. Desde a Constituição de 88, esses lucros de dividendos são isentos de imposto. Então, quando você recebe esse valor, você recebe ele líquido, não vai ter mais nenhum desconto. Então, na proposta do governo, seria de taxar as pessoas que ganham mais de R$ 50.000,00 em até 10%, só que isso incluiria também os lucros de dividendos, o que, de certa forma, vai ser inédito no Brasil. O empresário já está acostumado a receber esses valores sem incidir o imposto de renda e agora ele vai ter que fazer planejamento tributário para poderem se adaptar a essas novas regras e uma tributação inédita que está vindo por aí. Obrigado.